A tanatologia é o estudo da morte, da morte em todos os contextos. Então, o que é a tanatologia? É a religião, é a psicologia, a antropologia, o serviço social, é como todas, é o estudo de todas as áreas. Então, o que eu faço é a tanatologia. O velório é o ritual de despedida, que é muito importante, necessário e saudável. E que antes da pandemia, nós já vínhamos trabalhando muito com a importância do velório, porque as pessoas já vinham fazendo o que eu chamo de fast velório, que eu falo que é o morre agora e enterra já. O velório é o lugar onde o sofrimento está autorizado, onde o sofrimento está validado, é onde há uma concretização da morte. Por que nós estamos nos encontrando? Nós estamos nos encontrando por que fulano morreu. E na pandemia, além de que o velório é curto, você não tem contato com o morto, então essa questão do morto estar ensacado num caixão lacrado e você não poder ver, então a gente orienta muito essa questão de colocar uma fotografia para poder ficar muito identificado quem é que está lá dentro. Com a pandemia, os enlutados foram ficando muito sozinhos. E essa tristeza foi ficando insuportável. Como as pessoas estão sozinhas, olha, hoje a gente tem isso, não é legal, mas se eu não posso te visitar, eu faço um vídeo e te vejo, conversa, a gente expressa afeto. Essa é a nossa proposta de que o luto seja vivido, seja autorizado. Não é legal fazer um vídeo para falar de outras coisas, mas ligar, fazer um vídeo para saber de como é que essa pessoa está. nossa semana. Tchau, tchau. O que é isso?